Rodrigo, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem trabalhado aqui com dois conceitos distintos. O pessoal fala em transformação digital e aí todo mundo é levado a pensar que a gente só tem um processo de digitalização. Então, isso aí, a digitalização é algo que está aí para o curto prazo. Não resta dúvida que existem milhares de melhorias que precisam ser feitas no curto prazo para poder digitalizar, quebrar com determinado, com papéis, com tudo que o computador permite e aí tem o processo da digitalização. Então, todo o mercado olha para a digitalização. E a gente tem trabalhado com o conceito de que existe uma etapa de digitalização no curto prazo e no médio e longo prazo, a gente está falando de uberização. Então, é uma coisa importante da gente ressalvar. Digitalizar é colocar, quer dizer, com os mesmos paradigmas administrativos, os processos para melhorar a performance dos processos. E aí vem o caso chinês que você me colocou lá na tua pergunta mais ampla, de tribunais chineses melhorando determinadas coisas e tudo. Então, tudo isso é a digitalização. O que a gente teria que pensar, e isso aí tem toda uma dificuldade de mudança, o que a gente tem que perceber, e uma pessoa bimodal e a formação que a gente está fazendo aqui é para isso, tem que perceber que isso é um primeiro passo de um segundo que existe, que é muito mais complexo no médio e longo prazo, no curto prazo para muitas organizações, no caso de vocês talvez no médio e longo prazo, que é a uberização, que é a participação das pessoas nos processos gerais, inclusive jurídicos. Então, esse é o desafio. Quando as pessoas falam em setores reacionários, que não é conservador, que tem uma diferença entre reação e conservação, reação é não muda absolutamente nada, deixa tudo do jeito que está. E conservação é muda algumas coisas, mas preserva outras. Então, quando a gente fala de reação, reacionarismo, reacionário, a gente está falando de setores que são muito fechados. E aí eu tenho como experiência ao longo desse tempo que não se fará mudanças que não sejam iniciadas, começando pelos inquietos. Então, o primeiro passo para que a gente possa fazer uma determinada mudança, primeiro, é não imaginar que tudo vai mudar ao mesmo tempo, na mesma hora. Então, é localizado. E como é que a gente inicia esse processo? Aculturando, dando conceitos consistentes para os inquietos. Os inquietos, no momento de mudança, como a gente está passando, os inquietos têm um papel fundamental, que é os inquietos querem deixar legado, inquietos querem novidade, inquietos querem ir para praias que não estão sendo frequentadas. Então, os inquietos são as pessoas que têm vontade de promover essas mudanças. O problema dos inquietos é o inquieto inconsistente, que não tem consistência conceitual. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é dar aos inquietos conceitos estruturantes, conceitos fortes, firmes, para ele poder ter sabedoria. Porque o problema do inquieto é que ele quer mudar, 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 mas, às vezes, ele não consegue ter a sabedoria de saber o momento de ficar calado, o momento de falar, falar com quem, o momento de frear, o momento de acelerar, e aí a gente vai dando essas possibilidades a partir do momento que o cara vai vendo a bimodalidade. Ele vê que em alguns momentos está na hora de frear, porque depende da situação, e em alguns momentos está na hora de acelerar, criando áreas separadas para trabalhar a digitalização e a uberização. O que é que tu me diz? O que é que tu me diz? O que é que tu me diz?